Estação Notícias TV A campanha show de prêmios do Comércio Brejense 2015 foi cancelada. O presidente da Amicro, José da Silva Santos, falou ao blog Estação Notícias sobre os motivos que levaram a Associação do Comércio Brejense a tomar essa decisão de não realizar o evento neste ano. Primeiro de tudo, é essa crise que está assalando o país. Em reunião, a diretoria decidiu por bem não fazer esse ano essa campanha porque quando saímos na rua para contactar os sócios e algumas pessoas, alguns comerciantes que participavam de uma campanha, muitos não aderiram. Então a adesão foi pequena. Então como em outros anos a gente tem colocado prêmios como duas motos e mais de 30 prêmios menores, como fogão, geladeira, bicicleta, esse ano não ia dar para a gente fazer com esses prêmios. Então os prêmios iam ser pequenos. E para que fizesse com esses prêmios maiores, a cota de participação de cada comerciante ia aumentar muito, ia ficar em torno de quase mil reais. Nos outros anos eram 300 reais, porque era uma faixa de 80 participantes. Esse ano apareceu mais ou menos 20 a 25 participantes. Então não tinha como a gente fazer com esse valor de 300 reais, porque não tinha, todo o gasto da campanha é alto. O Impressão, desculpa o programa, deu uma série de coisas. Então só os prêmios não iam dar para a gente fazer o que a gente já fez em anos passados. Então decidimos por bem não fazer esse ano, certo? Esperarmos para o próximo ano, se as coisas melhorarem, acredito que vão melhorar de certa forma. E a gente vai com mais antecedência planejar esse show de prêmio para que ele aconteça. Invite também que esse ano está mudando a direção, já está entrando em nova diretoria. Então acredito que ele vai entrar com mais gás, com mais entusiasmo. E acredito que o próximo ano a gente vai fazer, com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho